E aí galera do meu canal, Mago Fitness, tudo tranquilo, tudo suave. Galera, eu tô aqui em casa, tô aqui em casa, acabei de ver a notícia que o Tadala Felas foi preso. Mano, eu não sou de fazer notícia dessas coisas não, mas mano, mano, o Tadala Felas foi preso com armas, granadas e anapolizantes. Mano, cara, eu acho muito errado prender pessoas no Brasil por conta de usarem bomba. Porque não adianta, cara, o brasileiro sempre vai continuar usando bomba independente do que aconteça. O cara, eu tava falando que ele tava vendendo, mas eu acho que ele usava, aquilo que ele tinha era uma quantidade alta pra ele manter por o ano todo a quantidade que ele usa. Porque um atleta, querendo ou não, ele é atleta, né? E o atleta precisa de muito pro ano inteiro. Então às vezes ele estocava, beleza. Mas quanto às armas e às granadas, não tem como eu te ajudar, né, Tadala? Não tem como eu te ajudar. Achava você um cara autêntico. Não vou mentir aqui, cara. Achava um pouco meio o baba-ovo do Leo Stronda, né? Ficava marcando ele em todas as suas publicações do Instagram. Ficava falando, tudo é Leo Stronda, tudo é Leo Stronda. Parece até o Toguro querendo surfar no hype de todo mundo. Cara, eu gosto das pessoas autênticas, sabe? Por isso que eu nunca curti fazer muito vídeo de atualidade, de coisas assim. Mas acho que é por isso que o meu canal não ia muito pra frente, porque eu não pegava os temas do momento, né? Porque eu não queria passar aquela sensação de cacete, eu tô me aproveitando da desgraça dos outros. Mas, mano, eu gostava do Tadala, então meio que eu vi os primeiros vídeos dele, eu vi a evolução dele de shape, de loucura, de pessoa. Arrumou até uma namorada, parecia estar feliz, parecia estar estável e de repente foi preso com... Pô, acho que foram 10 armas, 10 pistolas encontradas na casa dele. Aí eu acho doideira demais, né? Tadala a gente sempre sabe, sempre soube, né? Que foi um cara bem acelerado, bem doidão, que fumava, que bebia suas bebidas japonesas, que curtia o Leo Stronda, era um cara que parecia ter ansiedade, né? Falava bem rápido, era um pouco desconexo nos pensamentos e expressões. Mas era um cara que parecia ser um coração bom, parecia ser gente boa. Apesar de ele saber que o Toguro o usava, né? Como uma fonte de views, ele continuava frequentando a mansão e continuava procurando o Toguro, até que um dia ele se irritou e eles brigaram. E, cara, assim como o Mad, né? Assim como o Mad se afastou do Toguro, aconteceu o que aconteceu com o Mad. Daí o Tadala e o Toguro brigaram e aconteceu o que aconteceu com o Tadala, né? Sofreu uma denúncia anônima, tipo assim, não tô querendo dizer nada, mas provavelmente quase que 99% que não tem nada a ver, né? Alguém que não gostava do Tadala foi lá e fez uma denúncia do rapaz que ele tinha produtos ilegais, mas o Tadala se ferrou mais com o site, cara. O site dele vendia produtos que a Anvisa não legalizava, cara. E isso, não tinha nenhum químico responsável assinando por esse site. Nisso aí o Tadala vai sentar na bisnaga de uma forma violenta. Beleza que o Tadala Fellas tem o pai e a mãe que são advogados, mas, cara, pra ele sair dessa, ele tá frito, cara. Ele tá frito, cara. E eu fiquei muito espantado com essa notícia que ele foi preso. Porque se fosse apenas o fato de, ah, foi pego com anabolizantes em casa. Mano, sinceramente, eu não acho que isso é motivo, porque o cara é usuário e é uma forma do atleta se manter competitivo. Se fosse só isso, eu ia estar puto, mano. Mas, pô, o cara ter granadas em casa e pistolas aí é foda, né? Não tem como defender muito. E chega a ser triste, né? Porque era uma pessoa sempre muito feliz, muito, né? Parece ser muito autêntico mesmo. Em tudo que fazia nos vídeos, no Instagram. Já sofreu aí que o seu YouTube foi deletado, né? E agora, mais esse problema na sua vida, acho que vai deixar bem complicada a situação dele aí. Não sei se ele consegue pegar uma fiança, pagar. Provavelmente, a situação dele ficou complexa por causa das armas e da granada. Se fosse só os anabolizantes, acho que ele conseguia sair com um mês, dois meses, né? E pagar uma fiança, igual o Marombi, o Pobre Louco conseguiu, né? Porém, esse caso, cara, das armas e granadas, talvez ele fique mais de um ano. Ou não, né? Porque os pais dele são muito bons advogados. E armas, granadas e anabolizantes não se enquadram em crimes hediondos ainda, né? Eu acredito que não. E é triste, né, cara? Tu vê um cara tão famoso, tão grande no Insta, um Instagram tão grande, né? Onde ele poderia conseguir fazer quase de tudo com aquela quantidade de número de seguidores, né? Sofrer isso e realmente se permitir dar essa chance do governo puni-lo, né? Ficar com arma em casa. Pra que o cara tem granada em casa, velho? Tipo, é realmente suspeito, né? Pra que você tem uma granada em casa se você não vai usar? Tipo, quem que tem uma granada em casa? Quem? Eu não conheço ninguém, velho. Então, velho, é isso. Eu tô indignado com essa parada. Ele pegou de surpresa. Ele vai pegar todos vocês de surpresa. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um abraço e um beijo do Mago Fitness.